Legal que o trânsito que gerou aqui já virou movimento da cidade. Todo mundo que tá saindo da rua até doente pra ver o que tá acontecendo. Tá ali as meninas olhando. Viramos atração. Na verdade toda a movimentação provocada, a paralisação provocada pela movimentação. Paradoxal. Cidade inteira, a galera que tá vivendo. Laranja, coca, tá fazendo a festa. Aqui é a visão de tabela. Tem um centurinho, né? Olha lá. Tudo paradinho, que maravilha. Não vou aqui. Já teve gente que desceu do busão. E é isso aí, galera. Tabela meio da BR. BR-101, né? Valeu.